Tá reparado? Tá aqui. O pacote é grande, mano, tipo, mas... Enfim, você não é o que quer, mano. Olá rapazes, sou eu com o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês, essa vez pra sear, pra trazer mais um vlog do nosso dia a dia aqui na Casa Nova, tá ligado? Então, mano, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no joinha e ativar as notificações aí, mano, se inscrever, tá ligado? Porque, mano, se você não ativa as notificações e você não se inscreve, você não recebe os vídeos novos, tá ligado? Então tem que deixar o like, se inscrever e também, mano, aproveita e já comenta qual horário você prefere pra mim postar vídeos aqui no canal, demorou? Bom, rapaziada, hoje é um dia especial, mano. Por que é um dia especial, Matheus? Porque hoje é o aniversário de um morador dele aqui na Casa, mano. Um morador que eu vou mostrar pra vocês quem é, mano. Eu acho que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, a gente dando parabéns pra ele e tal. Só que, mano, eu ainda não vi essa pessoa aqui na Casa, tá ligado? Ele foi lá passar o dia com os pais deles também. Ficou um tempo aqui e agora ele voltou pra gente fazer alguma coisa aqui, mano, no aniversário dele, tá ligado? Então, mano, eu e os nossos amigos aqui da Casa fomos lá comprar um presente pra essa pessoa, tá ligado? A gente comprou cada uma lembrança, mano, e a gente vai estar presenteando essa pessoa. Mas, Matheus, quem que é essa pessoa, mano? Mostra pra mim. Bom, vou mostrar pra vocês quem que é. Será o Havanha? O quê? Você quer aniversariante? Não. Não, né? Aniversário só ano que vem. Quando você faz aniversário? Dia 4 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro eu quero presente. Tá longinho ainda. Dia 4 de fevereiro eu quero que o pessoal adivinha de quem que é o aniversário. Eu sei de quem que é. Vamos lá ver de quem que é. Será o Mycola? Tá trancado? Ele tá fazendo um live, mas não, não é o Mycola. Sobrou apenas um morador. Vamos ver se ele se encontra no ressunto. Não, ele não se encontra no ressunto. Oi, amigo. Oi. Hoje é um dia especial? Hoje é um dia normal. É um dia especial hoje. O que é especial? É o aniversário de uma pessoinha aí. É o meu mar. É sim. Ele não gosta de falar que é o aniversário dele, mas sim. Hoje é o aniversário dessa pessoinha aqui. Mas peraí. Joga essa aí. Fechando aqui, hoje não, vi. E sim, rapaziada. Hoje é aniversário do João, mano. Pra quem não sabe, eu moro com meus amigos aqui, mano. O Mycola, o Havanha e também o João, tá ligado? E hoje é aniversário, mano. É uma data especial de um dos meus amigos, que é o João, tá ligado? O João hoje tá fazendo 21 anos. 21? Eu acho que é 21 anos. Ele nunca fala exato como que é, mas eu acho que é o 21, tá ligado? E, mano, hoje eu e o pessoal daqui da casa, mano. Eu, o Mycola, a minha namorada, a Rebeca, o Havanha, fomos lá no mercado. Fomos no shopping, né? Aliás, a gente procurou presente pro João. E cada um comprou uma lembrança, tá ligado, mano? Tipo, cada um comprou uma coisa significativa ao João, tá ligado? E eu comprei minha lembrança, mano. Porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês como funciona. O João é uma pessoa que ama comida. Ama cozinhar, ama comida. E o Havanha me deu uma super ideia, mano. De comprar uma coisa relacionada a essas coisas, tá ligado? Tipo, cozinha, comida e tal. E o que eu pensei, mano? Bom, como o João gosta de cozinhar, gosta de comida. Eu andei o shopping inteiro e não achei nada relacionado a isso, tá ligado? Eu falei, meu, o melhor lugar pra se encontrar um presente pro João, eu acho que é no mercado. Porque, tipo assim, eu acho que qualquer coisa, qualquer comida, ele vai gostar, tá ligado? Porque o João, ele gosta muito de comida. Ele gosta de cozinhar, gosta de cozinha, tá ligado? Então, eu pensei, vou levar uma coisa que ele gosta muito, que eu vejo ele comendo sempre. O Havanha foi lá e comprou um presente também. Então, se você quer ver o presente do Havanha, vai no canal dele e acessa que ele também comprou um presente pro João. E, mano, o meu presente foi uma coisa, assim, que é, vamos dizer, secreta e não é, tá ligado? Porque ele grava todos os dias com isso e eu vejo que ele gosta muito. E eu acho que ele vai fazer um bom proveito disso aqui, tá ligado? Não é contribuindo com a dieta dele, tá ligado? Não é contribuindo com a dieta dele. Mas, ele gosta. Então, tipo, eu prefiro dar uma coisa que meu amigo gosta e não contribuir com a dieta dele, tá ligado? Vamos dizer assim, porque, sim, é uma coisa que tem alguns negócios calóricos, tá ligado? Então, rapaziada, eu não vou mostrar agora, mas, mano, esse vídeo é só no pacote. Tá aqui o pacote, mano, vocês não fazem ideia do que seja isso aqui. Na moral, vocês não têm ideia do que seja isso aqui. Mas, é o seguinte, vamos lá andar pra ele, mano, isso aqui. Vamos ver se ele vai gostar. Espero que ele goste, mano, porque eu curti pra caramba. Vamos lá. Amigo! Por que você tá desanimado? Tô vendo o vídeo aqui. Tudo desanimado. Tão sábado. Bom dia, muito corrido pra você hoje? Uhum. Quantos aninhos? Doze. Ao contrário. É, ao contrário, mano. 21 aninhos de pura gordura. Você sabe que um amigo nosso já veio dar presente pra você, né? Eu comprei um presente pra você também. Não é aquelas coisas, mas é uma lembrança que eu acho que você vai gostar. E o Havanha pensou muito, falou, meu, o que o João gosta? Ele gosta de cozinhar. Coisas de cozinha relacionadas, enfim. A gente procurou o shopping inteiro e eu pensei, o melhor lugar pra achar o presente do João é no mercado. Porque tem mais coisas relacionadas com comida. Eu acho que você vai gostar. Não sei porquê, eu tava pensando. Eu acho que eu talvez sei o que é. O quê? Um me trouxe doce e eu tentaria sargado. Ahn. Você não comprou salgadinho pra mim, né? Não. Mas, João, eu sério, eu vejo você comendo isso aqui direto. Tipo, eu pensei em comprar outra coisa, mano. Só que, tipo, assim, ia ser vulgar. Eu ia comprar um jaleco lá, um negócio pra você. É o avental. Pra você usar nos seus vídeos. Só que, tipo, era uma mulher de biquíni. E a outra era um cara bombado de sunga. Então eu falei, vai ficar muito legal. Então, o cara bombado de sunga é uma foto minha. Só daqui a uns 70 anos. Enfim, mano. Eu comprei uma lembrança pra você. Eu quero que você abra com um carinho. E eu acho que você vai gostar. Eu vejo você comendo sempre. Tá preparado? Tá aqui. O pacote é grande, mano. Tipo, mas... Enfim, você vai ver o que é, mano. Pode rasgar o pacote? Pode, pode. Não, foi muito bonitinho. Eu quero só ver se você vai gostar ou não, mano. É simples, mas eu acho que você vai gostar. Falei, mano, ele gosta de cheetos de requeijão. Mas eu comprei isso tudo sem enjoar. Então eu falei, vou levar um de cada. Tá faltando essa garradinha aqui. Tá faltando fandangos, mas é pra uma boa causa. Por quê? Um cara, na hora que eu tava embrulhando lá, mano, um morador de rua pediu e falou que tava com fome. Aí eu lancei pra ele, o fandangos. Sério mesmo? Eu juro por Deus. Aí eu lancei pra ele. Mas aí ia faltar o fandangos, mas foi por uma boa causa. Eu queria um rafo de... Churrasco. É, você comprou o original. Ah, eu fiquei indeciso, qual que você ia gostar, mano. Nossa, mas esse fandangos aqui não tem ar. Ô, esse rafo não tem ar, mano. O que tá acontecendo com isso aqui? Tá bom. O negócio tá pesando. Então bora comer? Bora. Ó, rapaziada. Peguei um cebolete, uns cheetos, peguei uns cheetos e requeijão, peguei um doritos e peguei uma rafos. Tá bom? Vocês, em vez de me ajudar, falaram... É que eu vejo, mano... Falaram, vamos fazer dieta, João, não... Não, eu falei isso aí pro pessoal. Falei, meu, eu não vou contribuir com a dieta do João. É que eu vejo você fazendo seus vídeos lá, tudo gourmet, que você coloca o sargadinho, e eu falei assim, eu vou dar um sargadinho de cada um pra ele. Bom, gostei. Mas enfim, gostou? Gostei, eu só tenho que me ajudar a comer. Hã? Você só tem que me ajudar a comer. Acho que isso aqui dá pra uns... 10 minutos. Ô, louco, mano. Eu acho que hoje tá uns 3 dias pra você. Uns 3 dias, eu acho. Ai, gostou? Demorou, então. Bom, rapaziada, foi uma coisa simples, tá ligado? Que eu e o Ravanha planejamos, mano. Falei, mano, vamos comprar uma coisa simples e que o João gosta. Eu vou dar um abraço, cara. Eu vou dar um abraço a você. Você gosta de abraço? Tem que ter um momento fofo, e um momento pros FC tirarem print. Tirem prints aí, ó. O pessoal tirava bastante prints aqui. Tira. Então, mano, vocês viram aí o pessoal todo mandando parabéns pro João. Foi uma pancada de gente. Quero que vocês deixem aqui também, mano, nos comentários. Parabéns, João. E, mano, e é isso. E eu não sei se você viu o vídeo de ontem, meu, mas foi declarado guerra de trollagem, né? Você acha que você não tá incluso nisso? Só porque você tá quietinho. Eu digo uma coisa. Os humilhados serão exaltados. E quem ri por último, sempre ri. Isso aí é uma ameaza, hein? Quando eu vi que alguém fazer comigo, eu vou fazer duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes pior. Aí, ó, o João declarou guerra também. Eu só estou falando, se fizer comigo, troco o terácio. Ravani, ó quem acabou de declarar guerra também de trollagem. Não, eu só tenho um aviso. Ele nem fez nada comigo. Mas a partir do momento que fizer, não vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes pior, não. Se prepare, eu vou estar com a pernilha chorando. Vou cortar então, que eu vou colocar um escudo. Já ouviu aquele negócio? Os humilhados serão exaltados? E quem ri por último? Quem mais gostoso? Então eu vou ser quem vai ser mais gostoso. Eu vou ri por último. Então vocês dois vão entrar na guerra também agora. Então rapaziada, o João declarou guerra também de trollagem. E é o seguinte, eu quero saber da sua pessoinha. Eu quero saber de você. Tem uma jargadinha? O que você quer dizer sobre essa guerra de trollagens na nova era? Tudo que eu entro. Mas que time você está? Tem time? Lógico. Você está no seu time? Eu sou café com leite. Você está no seu time? É melhor você dizer do meu time. Eu sou uma ideia, mas deixa quieto. Eu vou fazer batalha de casal, mas não tenho uma namorada. Cada um tem um time, é isso? Só que depois você vai ser trollado. Não, eu sou café com leite. Não, você não vai entrar na guerra? Não, mas não tem nem essa dessa de café com leite não. É guerra, ó. Porque nesse teto, está na guerra. Aí, ó. Você está também? Declarou guerra, rapazinha? Eu quero que o senhor não pegue a força. Você já viu saber com o pneu de trator? Você vai... Vai, você é louco, filho. Eu estou quietinho, eu estou quietinho. Aí, ó, o último que foi trollado aí, ó. Cabelinho azulzinho. Está gostando? Aqui, a que me ficou, essa puxa aqui, ó. Estou aguardando você vindo. Aguarda você também, ó. Ah, você não é doido? Mas, bom, rapaziada, o vídeo foi esse, mano. Vocês viram aí que o pessoal declarou guerra de trollagens. Falta falar com o Michael, só que ele está em live, mano. Então, não dá para falar com ele agora. Mas, depois a gente fala com ele lá, mano, e vê se ele vai participar da nossa guerra de trollagens, tá ligado? Então, é o seguinte, rapaziada. Vocês viram aí, mano. Quero todo mundo desejando parabéns para o João, mano, aqui nos comentários. E, mano, comente também ideias de trollagens para a gente fazer com o pessoal daqui da casa. Comenta muito ideias que eu vou ler todas, demorou? Então, mano, é o seguinte, deixa o like aí se você for novo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, demorou, mano? Deixa muitos comentários, minhas redes sociais, todas na descrição aqui também. É nóis, valeu, fã. Tchau, abraço. E fui. Tchau, 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 tchau.